Oh Crateus que te quero linda Tua cultura é que brilha mais Tua beleza é que me seduz Vem a Crateus e não esqueça mais Nossa história conta ferreirinha Com grande literatura Dona Adelite e Rosa Moraes Exponenciais de nossa cultura Cai na folia, é só alegria Grande magia e samba no pé Agradecemos a maestria Que foi um dia, mano, é pericolé A cantoria evangelista Mestre Batista e a cultura Botei Almeida e mandou muito bem E hoje é bom, enchilou gravura A socorrinha, Neide e Nogueira Fizeram a grande mudança Em prol de nossa cultura Unificaram o teatro e a dança Crateus que te quero linda Tua cultura é que brilha mais Tua beleza é que me seduz Vem a Crateus e não esqueça mais Nossa história conta ferreirinha Com grande literatura Dona Adelite e Rosa Moraes Exponenciais de nossa cultura Cateus que te quero linda Tua beleza Cai na folia, é só alegria Grande magia e samba no pé Agradecemos a maestria Que foi um dia, mano, é pericolé Na cantoria, o velho Fábio Com grande literatura A tia Almeida mandou muito bem E hoje é bom, bem xilogravura A Socorrinha e Neide Nogueira Fizeram a grande mudança Em prol de nossa cultura Bonito cara, um teatro e a dança Almeida, tua cultura é que brilha mais Tua beleza é que me seduz Vem a crata e luz e não se esqueça mais Oh terra boa, mar